Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês a minha encomenda que chegou do Orquidário Santa Bárbara e eu quis deixar para abrir a caixa junto com vocês, ok? Vamos lá, vou tirar aqui a nota fiscal, vou cortar aqui galera, depois eu tiro e separo a nota direitinho. Como a caixa vem muito bem embalada, é mais difícil de tirar. Muito ansiosa para ver como estão as plantas aqui dentro, gente. Comprei duas bandas, duas carteléias e outros utensílios para cultivo. Muito bem lacrada mesmo. Muito bom. Esse é o brinde Vamos ver o que é É uma catreia, gente É uma mudinha Tá linda a muda Olha que planta bonita, gente Ai, a folhinha quebrou aqui Ai, que pena Já sei no transporte É uma catleia Belíssima, olha que planta linda Outra catleia É muito linda Minha banda Ai, que linda a planta, gente Maravilha Olha o tamanho das raízes Olha só Muito bonita, gente Ó, com pontas de raízes novas Tá bem bonita a planta Tá aqui a identificação Muito linda essa orquídea Essa aqui também Tá muito bonita Cheia de raízes Cheia de raízes Essa é uma banda amarela Muito linda E aqui E aqui são os cachepôzinhos de madeira Pra eu colocar as bandas, né Muito bom E aqui, galera, eu comprei esse substrato Que é casca de macadâmia com pedacinhos de carvão Eu tenho visto muito falar que esse substrato é muito bom pra cultivo de orquídeas Aí eu resolvi fazer o teste Com 3 kg de substrato Então é isso, pessoal Que eu queria mostrar pra vocês hoje Se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todas as novidades E deixem o seu like Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau